Estamos aqui, eu e o Patrício, vamos ali olhar os coves, para ver se tem os peixes, para a gente fazer uma seleção, para colocar ali no tanque, a gente tem ali no tanque, na caixa d'água, que é para fazer uma reprodução, aí a gente tem que escolher os machos e as fêmeas, para fazer essa seleção dos peixes, para a gente fazer aqui uma reprodução, para ver se a gente consegue machiar, nessa viagem que a gente foi, os caras lá ensinou, a gente, fazer a desova, aí, vamos tentar fazer, eu já comprei o hormônio, que eles pediram, e fazer o tipo da ração, para fazer o machiamento do alevino, aí vamos olhar aqui, o covo que eu botei aqui, para ver se tem água dentro. Olha! Hum, rapaz! Olha eles aqui! Pegou uns bonitos, viu? Pegou um bocado, deixa eu ver esse para você. Esse aí está bom para a seleção, esse? É, vamos separar, né? Deixa eu tirar eles. Vem até uns cargos. Olha, aqui vem também, um jabutizinho, um jabutizinho, um jabutizinho aqui, conheço com o carro, ele está daqui da água, ele. Vou botar ali de novo. Tem pego aí de dois, parece? Oi, eu ou outro? Tem outro aí embaixo. Está aqui, olha aí. Olha aí. Olha lá. O cargabutizinho. Olha o peixe gostando do alevino. Aí entra dentro do covo toda vez. Para se alimentar. Aí, é hora de sair uns bonitos para a seleção, viu? Vou botar no meu covo aqui, não sei se eu tenho, filho. Vamos olhar. Bora. Saiu um bonito ainda, é? Que macho, não é esse? É. É macho. Esse está bom para a seleção também. Bora. Ele vai tirar ele por onde? Por aqui. E agora eu vou pescar naquele poço que eu tenho de feita a casa, para a gente tirar mais lá, para escolher só os melhores, para fazer a produção deles, os peixes melhores. É, separar pinto e macho e 10 fêmeas, né? É. A gente vai separar. Esse pedido para passar. Duas fêmeas para um macho. Aí vamos fazer isso. Chega. Vamos jogar? Vamos jogar. Aqui é uma pescaria meio ligeira, né? É. Tem que um povo desse, tem que pescar sozinho. É. Duvido, eu pego esse pesquinho, se eu não tinha, vem olhar. Faço dois, dois dias, vem olhar. Faço dois dias, fora de novo. Aí afundi ele aqui, para os gatos da água não entrar, eles não entraram uma vez. Uma vez a gente tem que ficar de gatos da água aqui dentro. Agora a gente não quer mais não. Pronto, vamos lá. Trabalho no meu calismo. Aqui, ó. Vamos dar uma pescada aqui nesse coço, que é para tirar mais um dos peixes, para a gente selecionar, que não está vendo. Pegamos o trabalho do meu cobre e agora vamos pegar mais uns aqui, para saber qual o macho e a fêmea. Tirar para fora, para a gente colocar. Aí está eu e o meu cobre aí. Tem que ficar bem pela viradinha. É, é de sair. Passar para cá. 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 São caras, são caras. um e aí e aí e aí Tem uma bagaceira de peixe pequeno, quando a gente joga a ração, a ave maria para a guia. Que coisa linda minha gente, que é atarrafada. Vamos separar agora o grande. O tamanho desse é um marco. Para a gente saber que é um marco de freme, a passarinha aqui como eu subi para atriz. Vamos dar para os estimulantes para ver se sai mais. Alguns maiores para fazer a tração. Olha a bagaceira está aqui. Oh, 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 Patrícia. Aonde? Eu vou soltar na garrafa. Bota a mão aí para ver que o patrícia vai cair. É bom com uma bengalinha, esse negocinho. Sortei. Sortei. Sortei já. Cadê o cordão? O cordão entrou para dentro. Entrou para dentro o cordão. Está enrolado, né? Está enrolado, né? Está. Pega aqui, ó. Uma bengala. Uma bengala. Pega a bengala aí. Bota ela aqui. Ela está bem aqui, o pegão. Olha aí. Está enrolado. Está enganchado para dar uma liga fria. Isso aqui vem. É que essa... Rafa é pequenininha. É. E o bosto ela é pequeno, né? Parece que... É, rasinho. Tem que me ouvir só a beleza. Olha, pequenininha aí. Eita, eu vou até lá, ué. Eita, eu vou até lá, ué. Dois, vou até lá. Dois, pequenininho. Olha aí. Que coisa mais linda, gente. Espinha. Aí é uma pescaria... Estamos aqui já com os peixes. Entre o centro de lá. Temos... É... Foi... Cinco machos, hein, Patrício? Dez fêmeas. Eu vou soltar aqui. Pronto, pronto. Agora eu vou... Essa caixa aqui... Ficou cinco... Machos e dez fêmeas. Aí vamos ficar naquela outra caixa ali agora. Pela aí, por aqui. Puxa por 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 aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Puxa por aí. E vou colocar aqui mais... 15 minutos. Pronto. 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 Agora vamos esperar aí, né? A gente vai esperar agora 30 dias. Eles juntos, né? Aí a gente vê a... A desova dele. Aí depois que a gente pegar... A desova, a gente bota em outra caixa. Aqui. A desova. A desova dele que é a lavazinha. E... Começa a machiar com o produto. Aí... Vamos esperar aqui ele sortar lava. Pra daqui a... 30 dias. É 30 dias o menino disse. Aí já tem... Muita lava, né? Deles. Muito alivinho. Diga. Aí vem com a peneirazinha. E pega e coloca aqui. Aqui vai ter outra caixa aqui. Com água corrente. Pra gente botar aí pra... Ver o resultado. Mas se Deus quiser vai dar certo. E tá aqui um vídeo mais feito. Esse vou terminar pela aqui. E o outro. Então quando tiver... Pode dar produção. Né Patrício? É. É só usar levinho. Aí estamos aqui. Se Deus quiser vai dar certo. Aí tá eu e Patrício aqui na parceria. E qualquer coisa já sabe. É só se inscrever no canal de Patrício. Que é... Criações Colatino. Que ele fez até um... Um negócio tão bonito que ele fez essa semana. Só vocês olhando. Pra ver. Ele fez aí um negócio tão... Comedor automático. Aí você dá uma olhadinha lá. Foi lá. Criações Colatino. É. Dá uma olhada lá. Valeu. Valeu pessoal. Para o mês. Esse resultado aqui. É. Tchau. Tchau. Tchau.